Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por insetos. O Brasil está há mais de 60 dias sem nenhum novo registro da doença e o Ministério da Saúde anuncia o fim do surto. Ações para conter os mosquitos e o aumento no número de vacinas foram fundamentais no combate à doença. Segundo o Ministério da Saúde, o país não registra casos da doença desde o último mês de junho. O Brasil enfrentou este ano a pior epidemia de febre amarela da história. De dezembro do ano passado até primeiro de agosto, foram confirmados 777 casos e 261 mortes pela doença. A região sudeste concentrou a maioria dos casos de febre amarela. Foram 764 casos confirmados. Desde o início do último surto no Brasil, o governo intensificou a vacinação em mais de mil municípios. Além disso, foram liberados cerca de 70 milhões de reais aos estados para controlar a doença e reforçar a assistência. Para conter o avanço da doença, o Ministério enviou aos estados ao longo do ano mais de 36 milhões de doses da vacina. Para o Ministério da Saúde, o fim do surto se dá pela característica da doença. A febre amarela é uma doença que se comporta em surtos que são cíclicos. Principalmente a sazonalidade da doença é na época do calor, dos meses que vão de dezembro até começo de abril, meados de abril. Com o fim da sazonalidade da doença, a expectativa é de que se diminua o número de casos de febre amarela. Agora o governo quer evitar novos casos da doença, ampliando as áreas de recomendação da vacina. A situação está sob controle, mas precisamos ampliar a cobertura vacinal. Precisamos que todas as áreas de recomendação de vacinação tenham 90% de cobertura. Essa é a meta e vamos insistir com os gestores locais para que alcancem esse objetivo. E os casos de gripe também tiveram redução. Mas, mesmo assim, a vacinação é fundamental. De acordo com o Ministério da Saúde, a procura pela vacina caiu. Quem tem mais informações sobre isso é a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa noite. Olá Roberto, boa noite, boa noite a todos. Pois é, o número de casos de gripe no Brasil esse ano caiu 81% em relação ao ano passado. Foram 2.070 casos e 361 mortes até o dia 28 de agosto. No mesmo período do ano passado, foram registrados 11.062 casos com 2.007 mortes por gripe. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Segundo o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, a diminuição dos casos de gripe no país fez com que as pessoas não procurassem pela vacina. Entre abril e junho deste ano, foram vacinadas 51 milhões e 800 mil pessoas. Uma cobertura de 87,5% do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. O ministro Ricardo Barros informou que o Ministério investe 4 bilhões de reais por ano para oferecer as 19 vacinas à população. E que agora com o prontuário eletrônico e o programa Saúde na escola, vai ser mais fácil o Ministério acompanhar quem está sendo vacinado. Duas coisas vão nos ajudar. A informatização, o prontuário eletrônico, porque saberemos quem está vacinado. Hoje a gente sabe quantas pessoas foram vacinadas, mas não quem. No modelo que nós temos de controle hoje. E a portaria interministerial saúde na escola, que vai nos permitir também, ao poder vacinar nas escolas, fazer ampla cobertura nas faixas etárias equivalentes, inclusive nas universidades com adultos. Então, isso pode nos ajudar muito a garantir cobertura vacinal. São dois avanços muito importantes que nós consolidaremos. A portaria interministerial saúde na escola já está em vigor. E a informatização está em andamento. 85 milhões de brasileiros já têm prontuário eletrônico. E nós estamos agora, vamos lançar a vacinação no prontuário eletrônico dele, para poder saber quem foi e quem não foi vacinado. Despertar nos estudantes o gosto pela ciência e unir a comunidade para usar os conhecimentos em benefício do meio ambiente. Esse é o objetivo do projeto GLOBE, mantido pela NASA, e que conta com o apoio da Agência Espacial Brasileira. Nessa escola de Brasília, os alunos não só aprendem ciência, mas também colocam o conhecimento em prática. A aluna do curso técnico de eletrônica, Keisiane, sabe muito bem disso. Ela usa os conhecimentos da sala de aula para ajudar a montar estações meteorológicas, que vão coletar dados para monitorar o meio ambiente. Muitas pessoas devem estar preocupadas por causa dessa seca, essa falta de água, essa falta de umidade que a gente está tendo. Então, ajudaria no quê? Por exemplo, as escolas. Tem muitas pessoas dentro de uma sala de aula. Então, o que ajudaria? Ah, vamos pensar, a escola está precisando estar com a umidade baixa, vamos ver o que a gente pode fazer para ter uma umidade onde os alunos possam estudar tranquilamente. Aqui nessa escola, são montadas as estações meteorológicas que vão ser distribuídas para as escolas públicas. Cada uma delas é equipada com sensor, que mede temperatura, pressão atmosférica e umidade. As informações coletadas são enviadas via internet para um banco de dados. 11 colégios receberam as estações confeccionadas pela Escola de Keisiane. O projeto é do professor de robótica Isaías e foi financiado pela Agência Espacial Brasileira. A iniciativa também faz parte do programa GLOBE, da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A ideia é unir estudantes, professores e comunidades em estudos para melhorar a compreensão do meio ambiente. Os cientistas podem fazer uma pesquisa profissional científica, tanto envolvendo a questão meio ambiente, ambiental. Esses dados também são utilizados para calibrar satélites que estão em órbitas. O projeto GLOBE está presente em quase 120 escolas públicas e privadas brasileiras. A plataforma começou a operar no Brasil em 2016 e já armazenou mais de 3.600 dados pelo país. O Isaías foi um dos primeiros professores habilitados para participar do GLOBE. Segundo ele, as estações foram desenvolvidas com material alternativo. O professor acredita que a iniciativa vai aproximar estudantes do gosto pela ciência. A gente vê na televisão, a televisão diz umidade e pressão atmosfera, umidade e temperatura, por exemplo, que a televisão mostra isso para a gente. Mas o que é isso? Então, esses dados, quando o aluno participa da coleta desses dados, ele vai entender o que realmente significa isso. E ao compreender o que significa isso, ele se torna uma pessoa muito mais consciente do ambiente e pode propor mudança para esse ambiente. E tem muita gente pegando a estrada hoje para aproveitar o feriadão de 7 de setembro. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal começa a Operação Independência em todo o Brasil. A gente vê aí imagens ao vivo de uma das saídas do Distrito Federal, usada principalmente por quem vai aproveitar o feriado nas cidades próximas aqui de Goiás. A operação da PRF começou a zero hora de hoje e vai até a meia-noite de domingo. Mais de duas mil viaturas estão envolvidas na campanha, que tem a meta de reduzir o número de mortes nas estradas, além de garantir a fluidez do trânsito. Esta edição termina aqui. E você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou então em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.